Eu te amo, eu te quero, eu te amo, eu te quero Que você comigo, eu amo essa graça Você é a minha rei, minha vida é só se arrago Você tem ação, eu te amo, meu coração Ela me disse que seu nome era a Pera, que ela veio de Brasília e na Páfora Eu disse a ela que João me chamava, morava com a Fessão e vinha lá no Iajá Ela me disse que na noite ela brincava e também que ela gostava de ter que me embaracar Eu disse a ela pra fechar assim, eu vou embora E eu gosto, é que eu te amo, eu só vou e vou dançar Eu amo, eu te quero, minha irmã, eu te quero ver você comigo Cantando essa canção, você é a minha rei, minha vida é só se arrago Você me dá fé, meu amor, eu te dou meu coração Eu me amo, eu te quero, minha irmã, eu te quero ver você comigo Cantando essa canção, você é a minha rei, minha vida é só se arrago Você me dá fé, meu amor, eu te dou meu coração Você me dá fé, meu amor, eu te quero ver você Obrigado.